Música Fala pessoal, eu sou o André Uchoa, responsável técnico pelo DASH 2000 e hoje eu venho trazer para vocês a receita vencedora da enquete da semana é o bolo pão de mel Bom pessoal, mas antes da gente ir para a receita se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal deixe o seu like, ative as notificações compartilhe com seus amigos nas redes sociais e vamos embora para a receita Bom, para iniciar o nosso bolo pão de mel nós vamos juntar aqui os ingredientes, formar uma calda e levar ao fogo são 800 gramas de água 490 de açúcar mascavo 5 gramas de noz moscada 10 gramas de cravo em pó e 10 gramas de canela em pó nós vamos misturar muito bem tudo isso até que o açúcar mascavo se dissolva completamente junto com as especiarias isso vai fazer com que as especiarias soltem mais sabor e deixe o bolo muito mais aromático assim que a infusão estiver pronta nós vamos tirar isso do fogo e deixar reservado até que esfrie para entrar na massa do bolo bom, próximo passo do nosso bolo é juntar os secos aqui eu tenho 700 gramas de farinha de trigo e eu vou misturar 50 gramas de chocolate em pó 50% 40 gramas de bicarbonato de sódio e 20 gramas de fermento em pó agora eu vou misturar todos os ingredientes e depois eu vou reservar o próximo passo nós vamos juntar aqui o mel que são 550 gramas e a pasta saborizante de baunilha da Bela ela já vem com as favinhas de baunilha com os pontinhos pretos aqui a gente vai unir aqui a mistura e depois nós vamos adicionar tudo isso aos 500 ml de leite que tem aqui do lado eu estou usando 40 gramas da pasta saborizante mas fica meio a gosto se a pessoa quiser colocar um pouco mais para ficar um pouco mais forte mas ela tem as pontinhas pretinhas de baunilha aqui então eu vou misturar isso ao leite 500 ml de leite agora a gente vai misturar devagar aqui para não cair do pote estando misturado agora é só reservar bom pessoal eu já bati previamente aqui 10 unidades de claras e 10 unidades de gemas eu bati por 5 minutos as gemas e a clara até ficar em ponto de neve agora nós vamos misturar aqui a farinha e os ingredientes secos já estavam reservados e a calda que já está fria agora eu vou misturar o nosso leite já misturado com o mel e a pasta saborizante agora vou colocar as gemas estão batidas você pode ver que ela fica bem fofinha isso vai dar um pouco mais de maciez e volume na massa aí vai agregando ela devagar de baixo para cima só para ir incorporando bom agora eu vou adicionar as claras em neve sempre incorporando devagar para a gente não perder o volume e a aeração bom vou finalizar aqui a incorporação das claras aqui depois já vou levar para a assadeira e levar ao forno por último agora vou despejar aqui eu já untei a assadeira com spray desmoldante pode também passar um pouco de manteiga e um pouco de chocolate em pó ou cacau em pó e untar a assadeira ou então papel manteiga sem problema nenhum qualquer uma dessas técnicas vai dar o mesmo efeito então a gente vai despejar aqui bom já adicionei a massa aqui até mais ou menos a metade da assadeira vou levar ao forno por aproximadamente 40 minutos por 180 graus no forno a lastro e se for no forno turbo a 160 graus por aproximadamente 40 minutos bom pessoal agora que a gente já retirou o nosso bolo do forno já esfriou cortei um pedaço aqui e vou montar ele primeiro eu vou começar recheando ele começar recheando aqui com o doce de leite agora eu venho com a outra camada por cima ajusto para ele grudar um pouco e não desmontar depois agora eu vou cobrir com o chocolate tá o chocolate já está temperado então eu venho com ele aqui cubro bem ele para formar igual um pão de mel mesmo bom agora que eu já cobri ele completamente já banhei ele total eu vou levar ele para cristalizar na geladeira até que ele fique firme e aí eu venho com a decoração com a pitanga de doce de leite por cima bom pessoal eu já coloquei aqui uns arabesquinhos de decoração eu fiz com chocolate gold mas você pode fazer da forma que você achar melhor chocolate branco, preto fica a critério da pessoa então eu vou terminar aqui com umas pitanguinhas de doce de leite bom pessoal está finalizada a nossa receita da semana espero que vocês tenham gostado fiquem atentos aí no nosso site e sempre vão votando lá na receita da semana nas próximas receitas que vocês querem que eu faça fiquem ligados no nosso canal do youtube curtam, compartilhem o nosso vídeo e até a próxima aqui na Padaria 2000 tchau 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 Legenda Adriana Zanotto